Que do trono do Altíssimo emane graça e paz para toda a tua vida Hoje, segunda-feira, dia 2 de maio, nós vamos orar em favor da sua vida Parei aqui o carro para poder fazer a oração Estamos aqui correndo atrás de algumas coisas concernentes à obra de Deus Fazendo algumas visitas que estavam em atraso E paramos aqui para essa oração Ainda ontem estivemos ali no interior, no estado de Goiás, em Campo Alegre E não conseguimos enviar a oração da meia-noite porque chegamos de madrugada Então vamos hoje dar início ao propósito das sete subidas ao monte Consagrando todo mês de maio a Deus E pedindo que o trabalho, as obras das suas mãos sejam abençoadas E que não seja apenas o mês conhecido como o mês do trabalhador Mas seja também o trabalhar de Deus na sua vida Quando Deus trabalha, o milagre acontece Ainda ontem estávamos falando com uma pessoa, um casal em atendimento Quando Deus disse, essa peleja, ela não é vossa Mas essa peleja, ela é do vosso Deus Quando Josafá aclamou a Deus Deus tomou a frente daquela batalha E ele disse, Josafá, essa peleja não é tua Essa peleja é do vosso Deus E Josafá viu o trabalhar de Deus na vida dele E uma vitória que era, humanamente falando, impossível Porque um exército muito numeroso, a Bíblia diz Se levantou contra ele Era impossível, pela força humana, ele obter vitória Ele era pequeno, fraco, humanamente falando Diante daquela situação, diante daquele exército Mas porque houve o trabalhar de Deus na vida dele Ele venceu Deus operou um milagre Deus trabalhou maravilhosamente, poderosamente E é nisso que nós cremos Que Deus, ele vai trabalhar de uma maneira poderosa Na tua vida Nessa situação Nesses caminhos que você tem trilhado E é por isso Que nós vamos orar nesse momento Eu gostaria de pedir que você Escrevesse o seu nome aqui embaixo Nos comentários Em qual área da sua vida Você precisa urgentemente Desse trabalhar de Deus No mês do trabalhador Você vai ver o trabalhar de Deus Em favor da sua vida Escreva por favor E enquanto as pessoas vão escrevendo Você que está aqui pela primeira vez Há poucos dias Recebendo essa oração De um parente, de um colega De uma pessoa que é sua amiga Então escreva-se Não paga nada Não importa a sua religião Nem denominação Como eu sempre digo aqui Não falamos de religião Não falamos de denominação Falamos de Jesus Cristo Do poder desse Deus Da vitória que Deus tem Para a tua vida É só você clicar aqui embaixo E inscrever-se Vai aparecer um sininho Você clica no sininho Vão abrir três abas Sendo que a primeira é todas Está escrito todas Aí você clica nela E aí todas as vezes Que a gente entrar aqui O YouTube te avisa gratuitamente E você vem orar conosco Se coloque debaixo Nessa cobertura espiritual E venha fazer parte Dessa família de oração Onde todos os dias Sua vida vai estar sendo Apresentada a Deus Tá bom? Vamos falar com o nosso Deus Eu já tenho aqui Uma água preparada Para o momento da oração E eu quero que por favor Você prepare também a sua Senhor nosso Deus e Pai Meu Deus em nome de Jesus Nós paramos todos os afazeres Para orar por esta pessoa Nesse momento especial Meu Deus Meu Pai Repreenda toda amarração Repreenda todo fracasso Derrota Perdas Prejuízo Meu Pai Toda injustiça Que fizeram na vida Profissional Desta mulher Deste homem Meu Pai Essa pessoa que vem sendo Perseguida Caluniada Difamada Meu Deus Pessoas que querem Tomar o lugar dela Querem ver Ela fora da empresa Meu Deus Meu Pai Estende a tua mão Poderosa E repreenda Todo o mal Repreenda Todas as trevas Todas as amarras Do inferno Meu Deus No nome do Senhor Jesus Meu Pai Faz o milagre acontecer Toca Toca Meu Deus Nessa pessoa Que ora comigo Enferma Tomando medicamentos Em tratamentos Difíceis Meu Pai Dolorosos Essa hemodiálise Meu Pai Meu Deus Essa quimioterapia Radioterapia E tantos tratamentos Difíceis Meu Pai Senhor Toca No sangue Toca Meu Deus Nos ossos Na Meu Pai Na medula Desta pessoa Repreendendo Meu Pai Essa leucemia Eu apresento Cada pedido Cada fotografia Meu Pai Tudo que nos Foi enviado Meu Deus Essa ferida Que não seca Cicatriza Meu Pai Meu Deus Toca Removendo A diabetes A cegueira O glaucoma Meu Deus Essa paralisia Facial Meu Deus Essa sequela De derrame Toda doença Meu Pai Toda briga Separação Todo espírito De vício Meu Deus Que vem reinando Nesta casa No nome Do Senhor Jesus Soia Desta vida Soia Dos caminhos Meu Deus Consagra Unge E abençoe Estas águas Meu Pai Esta garrafa Com água Este copo Com água Que estas águas Sejam ungidas E consagradas Pelo poder Do Espírito Santo E se tornem Estas águas Meu Pai O remédio Dos céus O remédio Infalível Meu Deus Para curar Para libertar Para trazer Vitória No nome Do Senhor Jesus E você Que crê Diga Eu recebo Graças A Deus Bebamos juntos Lava a sua mão Por favor Com um pouco Da água Seu rosto Sua cabeça Representando Seus pensamentos Toca Nas partes Do teu corpo Onde você sentia dores E a unção O poder De Deus Ele está Sobre a tua vida Nada Está perdido Não existe Impossíveis Para Deus Todos os levantes Malignos Eu creio Que através Desta oração Já foram Repreendidos E nós vamos Perseverar nisso Nestas orações Está bom Gente E hoje A meia noite Nós vamos Subir ao monte E vamos Fazer A unção Você prepare Por favor Um pouquinho Do óleo Ungido O azeite Da oliva Da santa unção Nós vamos Consagrar a Deus E vamos Ungir O alto Da nossa cabeça As mãos E os pés Nesses sete Próximos dias Consagrando Todo o mês De maio A Deus E você vai Ter vitórias Está bom Até lá Deus te abençoe Tchau